A paz do Senhor, povo querido! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Devocional Vida Abundante nesta quarta-feira, dia 5 de junho de 2024. Eita glória! Hoje eu estou aqui para compartilhar com você a palavra de Deus, que está em Apocalipse, capítulo 21. E eu quero falar hoje sobre um novo lar, uma nova esperança. E esse livro, o livro de Apocalipse, muitas vezes é associado a imagens de destruição e caos. Também nos oferece vislumbres gloriosos do futuro. Eu, quando não era convertido, tinha medo de ler Apocalipse, porque achava que eram as coisas do fim do mundo. Mas Apocalipse é um livro que nos fala de esperança, nos fala de um novo lar. Em Apocalipse 21, dos versículos 3 até 7, nós fomos convidados a contemplar a promessa de um novo céu e uma nova terra. Um lar eterno, onde Deus habitará comigo e com você. Nesta passagem encontramos palavras de conforto, esperança e a certeza de que as dores e os sofrimentos deste mundo darão lugar a uma alegria eterna. Então, primeiro, olha só, será o fim da dor e do luto. Neste mundo, gente, passamos por dores, passamos por lutos, é verdade. Mas está escrito assim, nos versículos 3 e 4. Ouvi uma forte voz do trono que dizia, veja, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos dos seus filhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois a antiga vida, o antigo momento, já passou. Ai, gente, isso não é uma história da carochinha, né? Uma história inventada, isso é verdade. E ele nos oferece, né, Deus, o nosso Deus, nesses versículos, assim, uma promessa muito reconfortante. O fim da dor e do sofrimento. Vivemos num mundo de dor, de sofrimento, de morte, de luto, em que clamamos, em que a dor, às vezes, chega ao nosso coração. Tantas vezes, né, ela nos aflige neste mundo. Elas serão completamente erradicadas. Não vai ter mais isso. Olha que coisa impressionante. Deus vai enxugar cada lágrima dos nossos olhos, restaurando a alegria e a paz que foram perdidas. E assim será para sempre. Se chorarmos lá, choraremos de alegria e não de tristeza, de dor, de lamento, de pranto, seja essas coisas assim. Sabe por quê? Em nosso lar eterno, a dor será apenas uma lembrança distante, substituída pela alegria eterna em Deus. Olha só que frase maravilhosa. Em nosso lar eterno, a dor será apenas uma lembrança distante. Entendeu? Substituída pela alegria eterna em Deus. Ô glória! Tópico 2. A promessa da vida eterna. Os versículos 5 e 7. Aquele que estava sentado no trono disse Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse ainda mais. Está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus. E ele será o meu filho. Vida eterna. Vida eterna. Nunca mais morreremos. Ei! Seremecai. Nunca mais morreremos. Aleluia! Deus não apenas promete o fim da dor, mas também a dádiva. O presente da vida eterna. Ele está renovando todas as coisas. Criando um novo céu e uma nova terra. Onde a morte não terá mais poder. Porque Jesus Cristo já venceu ela por nós. Aleluia! A água da vida, símbolo da presença e do amor de Deus, será oferecida gratuitamente a todos que tiverem sede. E essa está sendo oferecida hoje para você que está aqui no canal. Em nosso lar eterno, a vida não terá fim. A sede de nossa alma já será e estará totalmente saciada para sempre pela água da vida. O que podemos concluir nesta manhã, meus irmãos? Que Deus nos oferece uma visão gloriosa do futuro. Seu futuro não é de dor, de lamento, de pranto, de derrota. O seu futuro é sem dor. Onde a morte e a dor já serão vencidas. E a vida eterna em Deus se tornará realidade para sempre. De agora para sempre. Do já para sempre. Esta promessa precisa consolar o seu coração. Se vocês tiverem dificuldades. Lembre-se disso. Inspire-se nisso. E persevere na fé. Que ela nos chegue logo, logo. Este futuro glorioso. Que ele venha nos alcançar em breve. Que a esperança de um novo lar. E de uma nova vida em Deus. Nos fortaleça e nos guie na nossa jornada aqui na terra. Deixa eu orar por você. Pai. Que olhemos, ó Deus, para o alto, para o céu. E que possamos, ó Deus, aguardar ansiosamente. Querendo. Aguardando a volta de Cristo Jesus. E meu Deus, que nesta manhã, toda a dor, todo o lamento, todo o pranto, toda a dificuldade, seja agora tirada do coração deste meu irmão. Em nome de Jesus. Desta minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Compartilhe com alguém esta mensagem. Pois o Espírito de Deus está trazendo ao seu coração uma pessoa. E também, inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito. Vamos bombar. Vamos compartilhar. Porque Cristo está voltando. Aleluia. Deus te abençoe. Lembre-se. Ó, lembre-se. Um novo lar. Uma nova esperança. Para você e para mim, em nome de Jesus.